A polícia prendeu o ex-companheiro dela depois que ele postou, o material saiu postando nas redes sociais, olha que absurdo. Lucas Madureira, ao vivo com as informações. Fachel, Silvana, esse rapaz preso foi identificado como Gabriel Santos Bispo, de 20 anos de idade. Nós temos imagens gravadas pelos policiais no momento da prisão dele. Ele foi preso em flagrante, no trabalho, no bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu, aqui na Baixada Fluminense. No telefone dele, os policiais civis encontraram imagens íntimas da jovem que ele havia divulgado nas redes sociais. A polícia civil tomou conhecimento sobre o caso depois que a menina vítima dessa exposição procurou a polícia civil para denunciar o ex-namorado. Ela disse que o rapaz havia divulgado as fotos íntimas dela na internet. Além de divulgar as imagens, ele ainda enviou uma mensagem. Ela escreveu para ela o seguinte, em tom debochado, curte lá, não gosta de falar, agora vai ficar falada. A delegada responsável pelas investigações da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Iguaçu gravou um vídeo falando sobre a prisão do Gabriel. Vamos acompanhar. O ex-companheiro da vítima manda um recado para ela, dizendo que tinha divulgado cenas íntimas do casal em todas as redes sociais. Nós, imediatamente, depois do relato dessa vítima, fomos ao encalço desse autor e o prendemos em flagrante. Mulher, cuidado com fotos íntimas, cuidado com nudes, não confie, não deixe essa arma na mão de seus agressores. Segundo a Polícia Civil, o Gabriel vai responder pelo crime de divulgação de cenas íntimas sem consentimento. Ele já está preso à disposição da Justiça, a nossa produção não conseguiu contato com a defesa dele. Eu volto com vocês. Olha, obrigado pelas informações, Lucas. A violência contra a mulher precisa acabar, ela precisa ser combatida. Então, denuncie, denuncie porque é a arma que você tem... A violência contra a mulher precisa acabar, ela precisa ser combatida. A violência contra a mulher precisa acabar, ela precisa ser combatida.